Oi meu povo, ó o Carlão aqui mais uma vez, olha aí gente O reboquinho da casa aí, ó, tá vendo aí, ó Reboquinho da hora, ó o Beralzinho, olha aí pra vocês verem aí, olha aí, ó Lá tá o Guézinho, aí Guézinho, dá um tchau aí pra nós Ó o Gué lá, ó, aqui lá é o Guézinho, ó Isso mesmo Aqui tá o careca aqui dentro, contendo com essa cara fechada dele, ó lá e lá O Lúcio tá brabo, porque o Lúcio tá trabalhando demais, como é que ele tá suado, cara? Tá moiado, hein? Tá feio Olha aqui, gente, olha aqui, gente, olha o reboque do Carlão aí, gente Casinha da caixa Bom, gente, só vai faltar esse paredão aqui só, ó O Beral já tá pronto Aí, ó, pra vocês verem aí, ó Aqui tá aqui mais um aqui trabalhando aqui, ó Olha lá, o Cacau, ó E aí, Cacau? Beleza Olha o Cacau lá, ó, tá vendo? Esse aí é o Cacau Tá vendo aí, gente? Então Nós estamos finalizando esse reboque Amanhã só fica esse paredão aqui, ó Aí tá o careca na bitorneira O bicho tá forte, hein? Só que o Lúcio tá brabo, viu, gente? O Lúcio não quer olhar na cara de ninguém Aí, dá um ué, Gavinho Ah, ah, Gavinho, acabou Vem, vem, Cacau Olha aí, Cacau Ah, 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 ah Obrigado.